Olá meus amigos, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde Mais uma vez aqui o Flan falando da Eletrônica FAMIS E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa TV É uma Samsung UN48J 5200AG Essa TV, ela chegou para mim, ela tem todas as funções A fonte já confirmei, está boa, ótima A placa principal, ela está com todos os comandos Sintoniza o canal direitinho, muda do canal, aumenta o volume, diminui Todo o processo de comando, pelo controle, você vê que ela obedece E ela está sem vídeo, ela está com a tela preta Você vê que os LEDs acendem, toda a função, mas está com a tela preta Agora nós vamos estudar aqui, a placa principal Eu já praticamente descarto, porque eu já fiz o teste também agora Nela com o osciloscópio E eu vi que o sinal LVDS, ele chega, os pacotes de dados aqui do LVDS Chegam todos nos seus padrões Então eu já praticamente descarto a placa principal O problema está na placa TECON ou está na tela? Nós vamos descobrir isso agora Nessa TV aqui, nessa linha da Samsung e em outras Para que essa TECON funcione, é necessário que se jampeie o primeiro pino Desse lado do cabo frete, o primeiro pino Com o último pino desse segundo cabo frete Você tem que fazer um jump Porque para acionar as tensões HVDD e as tensões ON-OFF V-ON e V-OFF do segundo convençor DC-DC É preciso que a tela esteja conectada O primeiro LED acende azul e tem o segundo LED aqui Esse segundo LED acende quando ele faz a leitura da tela E tendo tudo ok, então entra em funcionamento e ele acende Indicando que está tudo em ordem No caso dessa TV, já não está acendendo Jampiando aqui de um lado e de outro, ele acendeu Então nós vamos trabalhar nele agora Para nós saber se o defeito está nas tensões da placa TECON Ou se a tela está com problema Já que ela está escura, não acende Beleza? Isso eu vou fazer passo a passo com você Nessa TV aqui, infelizmente como você pode ver A única forma de nós trabalhar com essa TECON Sem que a tela esteja ligada É fazendo esse jump do primeiro pino Ao último pino do segundo cabo frete aqui Então agora sim, eu vou mostrar para você um pouquinho De como funciona essa TV E nós já vamos descobrir se o defeito está na tela Ou se está na placa TECON Essa placa TECON Ela costuma enganar muito o TECON Porque ela não funciona Não entra em ação LED Não tem as tensões Principal E você acaba dizendo que ela está com problema Certamente nos convençou o DC-DC Quando muitas vezes é a tela que está com problema Ninguém quer perder uma tela de uma TV 50 polegadas Mas infelizmente acontece E isso nós vamos descobrir agora Ok Eu já posicionei O Eu já posicionei O O celular na melhor posição Que eu consegui Então quando você está vendo Já o multímetro também Para nós conferir agora as tensões Dessa TV Lembrando que Para nós fazer esse teste Deixa só o cabo ligado O cabo De sinal da placa Que vem da placa LVDS E Jampeia O primeiro pino Desse Desse CN Tá Com o último pino Do segundo Como eu já expliquei para você Com os cabos desconectados Tá Uma vez isso feito A gente consegue agora Verificar se o defeito Se essa placa Ter conta em defeito Tá Ela chegou para mim Já com o fuzil aqui queimado Tá Sem o fusível Né E eu vou Eu fiz um jampinho aqui Com um arame bem fininho Já que eu tenho esse fuzil Aqui na bancada agora Eu coloquei um aramezinho Bem fininho Para se tiver algum problema Ele abrir Um fiozinho com suporte Aí mais ou menos 2 amperes Beleza É Vamos começar os testes então Eu vou ligar a TV Tá Já está com o cabo da tomada conectado Vou ligar a TV Para nós começar os testes A TV está ligando A TV já ligou Os backlight já acendeu O backlight já está aceso Você vê Que o ledinho azul aqui acendeu Que é o indicador O primeiro led de indicação De funcionamento da fonte E o segundo ledinho aqui Você está vendo que está aceso Então quer dizer Por o jampo estar aqui Conectado É A placa recebeu o comando Que O retorno Todos foram feitos Sem curto circuito Não tem curto circuito Então não Ela não Recebendo o sinal Que ela tem curto circuito Vindo da parte da tela É O led azul Deixa eu ver se está Dando para visualizá-lo Tá Aqui onde está o ponteiro O led azul aqui Já acendeu Para nós saber Se essa placa Tem problema agora Se tem problema Nos convençou De ser descer Nós vamos medir as tensões As tensões principais Deixa eu aumentar o volume dela Para você ver que ela está funcionando Ela está sintonizada em meu canal É 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 Agora nós vamos medir Começando pelas tensões Aqui Nós vamos começar medindo a tensão De Agora eu tenho que me achar aqui Só um pouco de paciência Que é A HV HV O 12V Aqui Aqui nós temos 17V Então o HV HVDD O HVDD Nós temos a tensão De 8.5V É a tensão Normal de HVDD Nós vamos agora medir a tensão De HVDD Essa tensão De HVDD Que está aqui próximo Desse diodo aqui Ela é de 17V Esse convençou De CDC Está fazendo as duas Tensões principais Que é HVDD De 8V Média de 8V E o HVDD Que é os Média de 17V Tá Esse convençou De CDC Está fazendo essa função Direitinho Nós temos a tensão VCC De 3.3V Tá Essa tensão Já estava Presente Tá Eu comentei com vocês Que ela já estava presente Nós temos a tensão De 1.8V Que é a tensão Do processador Essa tensão Baixa Todas já estavam Perfeitas Já tenho medido E temos 1.1V 1.1V Que é do processador De 1.8V Deixa eu ver Se eu acho Onde medir ela Aqui é o 1.1V Que é a tensão Principal Do funcionamento Do Do Vcon Então aqui Nós já Sabemos Que esse Convençou DC-DC Está gerando As tensões Principais Aqui Nós vamos Medir agora As tensões De Principal As que é Mais principal Que é a V1 Tá Essa tensão De V1 Ela está aqui Próximo Desse outro Diúdo preto Aqui Ela está aqui O V1 Essa tensão De V1 Ela é De média De 31V 31V Deixa eu apontar Aqui Que é tão pequenininho 31V Significa Que essa tensão Está perfeita E nós temos A tensão De V-Off Essa tensão De V-Off É É uma das principais Também Ela é menos Vamos ver Quanto ela é Ela é menos 9V Uma média De menos 8V A menos 10V Tá 9.6 Quase 9.7 Ela está perfeita Então Com isso Nós deduz Que Nós não temos Problema Nem no primeiro Convençou DC-DC Nem no segundo Tá Porque as tensões Principais Para o funcionamento Dessa TECOM Ela está presente Certo Ela está presente Nós temos agora Grande chance Do problema Ser realmente Na tela Porque Eu vou fazer O teste agora Conectando Um dos cabos Fletes E vamos ver Qual dele Vai demonstrar O apagamento Do LED Aqui Olha aí Tá onde está A ponta de prova Aqui Qual vai Apagar o LED O lado que apaga Esse LED É o lado da tela Que está O circuito Essas réguas Da tela Eu já Descartei Praticamente Contigo Porque Quase Ela não tem Componente Para ser Capacitor Mas mesmo assim Eu vou verificar E eu vou Desligar a TV Para eu começar Só conectando Um cabo Flete Vamos conectar Primeiro Esse primeiro Aqui Vamos conectar Esse cabo Flete Aqui E só Com ele Ligado Vamos ligar A TV Pronto Uma vez Ele conectado Vamos ligar Novamente A TV Vamos observar O segundo LED Que é o LED O primeiro Já acendeu Mas o segundo LED O LED de indicação De curto Na tela Não acendeu Tá vendo Aqui Onde está A ponta De prova Ali E não acendeu Esse lado Aqui Nós já Podemos Ter certeza Que Olhando a TV De trás O lado Esquerdo Tem problema Na tela Ou nessa régua Da tela Vamos desligar A TV Para nós Desligar E ligar O outro lado Desliguei A TV Já desligou Deixa eu Abrir Aqui Vou Desconectar De novo Esse lado E vou Conectar Agora Esse lado Aqui O lado Direito Tá Olhando a tela Por trás Olhando a TV De trás Pronto O lado direito Conectei E vou ligar A TV Liguei A TV Você Observe Que Acendeu Os dois LEDs Quer dizer Não foi encontrado Curso-circuito No lado Direito Da tela Olhando a TV E no módulo de trabalho Por trás Onde estão as placas Só que levantando a TV Tá Vai ser difícil de eu levantar Agora Mas eu vou olhar Só um pouquinho Para eu ver Como é que está Essa tela Tá A tela está branca Do lado direito E preta Com manchas Do lado esquerdo Não tem sinal de vídeo Ela está Com muita mancha Linha vertical Ela tem muita linha A tela está branca Com muito vertical Com muito retraso vertical Do lado Desse lado Esquerdo Do lado direito A tela está branca E era para estar com a imagem Se a tela estivesse perfeita Esse lado agora direito aqui Ele ia estar com a imagem normal Já que ela está Jampiada Tá Ele ia ter imagem normal Esse lado esquerdo Que é o lado Que está apagando O LED Indicando que tem O circuito Na tela Ele está Todo retraçado De linhas verticais Significa que Significa que nós temos Problema Na tela Nós já podemos Deduzir até aqui Que essa placa TECOM Ela está funcionando Nós vamos medir agora Os pacotes De dados Tá Nós vamos Agora observar Se os pacotes De dados Estão sendo gerados Na VECOM Eu vou tirar O multímetro aqui E vou colocar O osciloscópio Para nós Fazer esse teste Se nós temos Os principais Sinais De varredura Vertical e horizontal Estão sendo gerados Aqui Na TECOM Beleza Deixa eu desligar Mais uma vez Para eu preparar Vou tirar O multímetro Daí E vou colocar O osciloscópio Beleza Aqui nós vamos usar O mini osciloscópio E ele está ajustado Em uma frequência De Em uma vez Tá O cabo está em uma vez 5 volts Por 5 milissegundos Para nós vamos medir A grosso pulso De sinais Aqui gerado Pelo Vamos lá Pelo TECOM Nós vamos medir Aqui Deixa eu pegar Ponto de prova Já está conectado Ao terra Tá Nós vamos medir Esses pontos De prova Aqui Que é o Que é o CKV2 CKV3 E CKV1 Tá Desse lado Aqui E vamos medir Desse lado Aqui Também Que está indicado Com a letra B Esse aqui CKV Deixa eu achar Os aqui Deixa eu encontrar Eles Para não ficar Perdendo tempo O vídeo Não ficar muito longo Ok Vamos começar Mudando Esses pulsos Aqui Que são os principais Da farredura Vertical E horizontal Vamos colocar A ponta Teste Aqui No CKV2 E vamos ver Se o sinal Aparece Nosso CKV2 Tem coisa errada Ok Vamos medir Os sinais Agora Que são gerados As varreduras Vertical Tá Nós vamos saber Se tem problema O osciloscópio Está ajustado Em 10V Por 20ms Vamos começar Aqui pelo FBL Os pontos São muito pequenos Onde tem corrosão Nós temos Essa onda Quadrada Tá Em torno Variando Entre 12 A 15V Tá Numa frequência Variando De 11kHz Vamos mais Pela amplitude Não vamos Tanto pelos dados Dela Essa Faz a varredura Nós vamos Aqui Ver o KV2 Tem que dar Mesma medida Isso não pode Variar Por último O KV Esses pontos Tem que dar Tudo igual Tá vendo Voltando Aqui pela Parte de Malha Todos tem Da mesma Frequência E amplitude O que está Igual Aqui Vindo da Praca TECOM Nós podemos Definir Que o Conversor Que os sinais Gerados Nelas Estão Funcionando Perfeitamente Aqui nós Temos um Pulso De Aqui nós Temos um Pulso Deixa eu Dar um Automático Aqui Que é De mais Ou menos Variando De 10 A 30 Volt De menos 10 A 30 Volt Positivo Significa Que esse Pulso De Varredura Também Está Perfeito Ele está Variando Fazendo A Varredura A TV Está Com Sinal De Imagem Na Atena E Essa Variação Dele Está Perfeito Estado Vamos Ver Se A TECOM Está Gerando Sinal De Imagem Vamos Ver Aqui Começando Por O Primeiro Testo Aqui Nesses Pontinhos Aqui Parece Um Seizinho Mas Para Ele Procurar A Melhor Forma De Onda Deixei Procurar Está Demorando Um Pouquinho Encontrou Numa Tensão De 200 MV Numa Frequência De 100 Misegundos Nós Vemos Que Ele Tem Uma Forma De Onda Variando Com 50 Misegundos Vamos Abrir A Mão Pouco Vamos Lamentar Nós Temos A Variação Pulsiva Negativa Do Sinal De Vídeo Tá Nós Podemos Vendo No Oceloscópio Que Tem Pulsos Indo Para A Tela Levando Imagem Porque Esses Pulsos Que Nós Estamos Medindo Aqui São Pulsos De Vídeo Tá E Até Com Está Projetando Tudo Certinho Então Nesse Caso Aqui O Que Eu Posso Agora É Confirmar Que Nós Temos Problemas Na Tela Nós Temos Problemas Na Tela Tá E Não Adianta Que Com Para TECOM Beleza Então É Dessa Forma Que Você Consegue Identificar Se Você Tem Defeito Na Sua Praca TECOM Nos Convençor DC DC Na CI Da TECOM Que É o CI Principal De Vídeo Ou Se Os Seus Problemas Estão Na Tela Nesse Caso Aqui Nós Já Confirmamos 100% Que O Defeito Está Na Tela Tá É Eu Tela Tirando O Oscilloscópio Aqui Eu Vou Levantar Essa Tela Para Vocês Verem Como Que Ela Fica Quando Eu Ligo Esse Cabo Frete Tá Esse Aqui Não Adianta Ligar Que Está Em Curso Circuito Mas Eu Vou Agora Retirar O Oscilloscópio Já Confirmamos Que Todas As Varreduras Principais Estão Sendo Geradas Eu Nem Conferi A Horizontal Porque Também Estão Normal Mas Só Por Fim Das Dúvidas Vamos Conferir Um Pulso Horizontal Que É Esse Pulso Aqui Ele Está Com A Letra N Deixa eu Ver Cadê Com A Letra H Vamos Ver Se Nós Temos Pulso De Vídeo Gerado Para Segundo Do Lado Da Tela Está Vendo Nós Temos Pulso De Vídeo Tá Do Lado Direito Da Tela Vamos Ver No Horizontal Aqui Deixa eu Achar O Ponto Deixa eu Ver Se é Isso Daqui No Pulso Horizontal Deixa eu Dar Um Automático Posição Diferente Do Vertical Escapou Escapou Não Vai Encontrar Vamos Dar Outro Automático Cadê O Posto Horizontal Tinha Marcado Ele Acabei Me Perdendo Outro Volt Tá Deixa eu Procurar Aqui Esse pulso Aqui Ele pertence Horizontal Vejam Que ele Tem Uma Amplitude De Um Pacote Bem Formado Tá Nas Variações Da Frequência Em Kilo Retos Tá Pois Ele Varia Muito A Frequência Horizontal Como Quando Você Está Assistindo A TV Você Varia Muito A Forma Da Imagem Chega Na Tela Então Ele Vai Variando Mas Nós Temos Um Pulso Normal Esses Outros Pulsos Aqui Eles Vão Medir Mais A Frequência Intensão De De Abrir A Tela Tá Então É 6V Eles Vão Variando Conforme Aqui O CVC 5CV Tá 7V Vão Variando Tá Aqui Nós Temos Outro Pacote De Horizontal Tá Aqui É O Outro Pacote Tá Que Nós Vemos Aqui Ó Que Pertence A Olhinha Horizontal Tá Nós Podemos Ver Que Os Pulsos Estão Sugerados Essa Praca TECOM É Podemos Dizer Que Ela Está Em Ótimo Estado Aqui Nós Temos Tensões Tá Aqui Vai Medir Também Mais Tensão De Drive Da Tela Tá Então Nós Vemos Que Está Tudo Funcionando Tá Nós Temos Os Dados Bem Informados E TECOM Está Funcionando Normal Nós Podemos Descartar Que Essa TV Tenha Problema Na TECOM Tá Dentro Da Forma Que Nós Fizemos Teste Sem Precisar Dela Estar Funcionando Sem Ela Está Funcionando Sem Os Cabos Tá Sem Os Fretes Da Tela Conforme Foi Indicado Para Você Que Qualquer Problema Que Tiver Aqui Na Tela É O LED Aqui Recebe O Comando De Erro E Não Aciona As Tensões Como Indicado No Começo Do Vídeo Beleza Eu Vou Tirar O Siloscópio E Vou Mostrar Para Vocês Como Ela Fica Quando Coloca Um Lado Outro Do Cabo Frete De Ligação Para Tela Ok Sempre Para Colocar O Cabo Tem Que Desligar A TV Eu Dei Um Vacilo Eu Coloquei Com A TV Ligada Mas Sempre Desliga A TV Para Conectar Ou Desconectar Os Cabos Tá Eu Vou Ligar A TV Tá Ligado Só O Lado Esquerdo Como Vocês Estão Vendo O Jump Tem Que Continuar Senão A Tela Não Vai Acionar As Tv Para Levantar A Tela Dela Deixa Eu Levantar A Tela Deixa Eu Tirar O Dali Ela Já Ligou Vamos Levantar A Tela Ali Não Se Tem Nada Na Tela Nossa Trabalhar Sozinha É Rinho Demais Galera Pelo Amor De Deus Trabalhar Sozinha Então Com Esse Lado Do Lado Esquerdo Do Frete Conectado Vocês Observem Que Ela Não Acendeu O LED De Indicação Quer Dizer Ela Está Recebendo Com O Circuito O LED Está Bem Aqui Azul Ele Não Acendeu Indicou Que Ela Está Indicando Que Ela Tem O Circuito Desse Lado Da Tela Do Lado Esquerdo Nós Levantando A Tela Nós Não Temos Nada Ela Está Toda Escura Nós Podemos Observar Do Lado Esquerdo Não Sei Se Vai Para Você Ver Aí Mais Do Lado Esquerdo Tem Ela Está Um Pouco Mais Blanca Do Que O Lado Direito Tá Nós Nós Vamos Agora Desligar Mais Uma Vez E Vamos Fazer O Seguinte Não Desligou Agora Quem não quer Desligar Vamos Desligar O Lado Esquerdo Tá E Vamos Ligar O Lado Direito Vamos Ver Se Esse Lado Aqui Se A tela Tivesse Normal Gente Ela Funcionava Um Lado Tá Como Ela Tá Jumpeada Aí A TV Tá Ligando Sem Eu Dar Comando Me Ajude Por favor Sem Dar Comando A TV Tá Ligando Cabo Freto Assim Nunca É Bom Conectar Com A TV Ligada Sempre Desliga Se Não Queimar Até Com Agora Agora sim Você pode Ligar Vamos Lá Se a tela Tivesse Normal Galera Iria Funcionar Desse lado Direito Você Observe Que o led Azul Já Funcionou Tá Vendo O led Azul Funcionou Indicando Que Não Tem Custo Circuito Desse lado Da tela Pelo Menos Aqui Nas Tensões Da Régua Ou Nos Drives Da tela Não Foi Encontrado Apesar De Estar Jampeado Mas Mesmo Assim O led Apagaria Se tivesse Nós Levanta a tv E é isso Que eu queria Mostrar Para você Esse lado Esquerdo Não era Para estar Com faixa Vertical Ele teria Que estar Com a tela Toda Branca Por O cabo Estar Desconectado E esse Lado Na verdade Ele teria Que estar Com a tela Preta A tela Teria Que estar Toda Preta Já Que o cabo Estar Desconectado Do lado Direito Nós Temos Uma linha Horizontal Vertical Que essa linha Proveniente Vem do lado Defeituoso Da tela E a tela Está Blanca Ela teria Que estar Com a imagem Normal Então Nós Temos Defeito Do lado Esquerdo Da tela Onde você Vê Aquela Mancha Preta É o Principal Que o Circuito Nos drives Está acontecendo Aquela Mancha Preta Beleza Então Com isso Nós Conclui Que Essa tela Realmente Está Problema É Uma pena TV Praticamente 50 Polegada Com a tela Problemática Já era Essa tela Essa régua Aqui Como vocês Podem ver Ela só Tem mais Capacitor Ela tem Um 6 Aqui Mas Desse lado Aqui Não causou O curso Circuito E Desse lado Aqui Que é o Lado Que estava O curso Circuito Ela Só Tem Capacitor Tem Aqui Umas Passagens Jump Que Parece CI Mas Não É CI Eu Vou dar Uma Conferidinha Nesses Capacitor Ver Se Eu Achar Algum Desse Com Curso Circuito Mas Ainda Já Pode Descartar A Praca TECON Beleza Dessa Forma Você Consegue Analisar Com Detalhes Se O Defeito É Na Praca TECON Ou Tela Caso Você Não Tenha Os Filoscópio Para Você Medir Os Pulsos Para Você Mediar Os Pulsos De Ondas Aqui As Tenções Estão Você Viu Aqui No Horizontal Nós Temos Tensões Chegando 30 Volt No Horizontal Aqui Também Nós Temos Tensões Aqui Nos Pontos De Pulso As Ondas São Geradas Pela Tensão Gerada Pelo 6 Você Consegue Identificar Se Ela Tem Curso Circuito Mesmo Você Não Tendo O Os O Fazendo Esse Jumpeamento Em Várias Placas Da Samsung Você Só Consegue Testar Ela Fora Da Tela Se Fizer Esse Jumpeamento Beleza Para Nós Finalizar O Vídeo Amigos Eu Fiz Aqui As Medições Na Régua Aqui Dos Capacitores Eu Vou Mostrar Para Vocês Aqui Os Que Estão Em Curso Circuito Porém Não Quer Dizer Que Sejam Os Capacitores Em Curso Circuito Mas Sim Os Drives Da Tela Em Curso Circuito Lá Internamente Na Tela Pode Estar Mosfet Drive Micro Mosfet Da Tela Jogando O Positivo Ao Negativo Tá Então Nós Temos Aqui Em Curso Circuito Essa Série De Capacitor Pequenininho Aqui Deixa eu Dar Um Foco Aqui Para Você Ver Melhor Olha Esses Capacitor Pequenininho Está Em Curso Circuito Tá E Aqui Embaixo Também Nós Temos Na Circuito E Temos Também Nessa Linha Aqui Tá Alguns Em Curso Circuito E Por Fim Um Aqui Desses Dois Aqui Tem Curso Circuito Como Eu Estou Falando Não Quer Dizer Que Esteja Em Curso Circuito Porque Eles Estão Aquecendo Não Estão Fazendo Nenhum Cintoma Aqui Na Placa Pode Ser A Própria Tela Em Curso Circuito Jogando Esses Capacitor Em Curso Circuito Só Dois Aqui Embaixo Do Alto Falante Do Lado Esquerdo Da Tela Tem Dois Capacitor Aqui Mostrando Curso Circuito O Que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Pegar Estação Dia Quente E Vou Soltar Todos Esses Capacitores Vou Soltar Eles Todos Que Estão Indicando Curso Circuito Eu Vou Soltar Eles E Em Seguida Eu Vou Ver Se Tem Alguma Alteração Na Tela Se Tiver Alguma Alteração De Um Desses Capacitores Que Estão Aqui Em Curso Circuito For Causo Ser Neles O Problema For Neles A TV Pode Funcionar Pode Mas Aqui A Grande Possibilidade De O Problema Ser No Curso Circuito Na Própria Tela Por Isso Eu Vou Fazer O Seguinte Vamos Encerrar O Video Por Aqui Que Já Está Bem Longo Beleza É Bem Raro Infelizmente Já Que Ligando A TV Com Os Cabo Conectado Não Temos Nada De Aquecimento Nela Tá Uma Vez Que Com Dois Frete Conectado E Ela Estando Jumpeado Essas Tensões Aqui Mesmo Assim Elas Não Armam Porque Ela Entra Em Proteção A Própria Tecon Onde Está Meu Dedo Estava Longe A A Própria Tecon Entra Em Proteção Que Nem Por Exemplo Para Nós Finalizar Eu Vou Conectar Dois Cabo Dois Cabo Conectado E Eu Vou Dar Já Em Proteção Tá Então O Acontece Como Essa Fonte Aqui Está Em Proteção Ela Não Arma A Tensão De V Off Não Arma Aqui Os 16 Volt E 8 Volt Que É Daquela Tensão De AV DD Então Com Isso Os Capacitor Não Vão Aquecer Mesmo Ainda Que Estejam Com O Circuito Os Capacitor Não Vão Aquecer Por Exemplo Aqui Aqui Nós Temos Dessa linha De Capacitor Que Está Indicando Curto Circuito Temos Outra Aqui Onde Está Meu Dedo Temos Uma Aqui Mas Não Tem Tensão Porque A Praca Está Em Proteção Se Eles Chegassem A Tensão De 30 Volt E Menos 16 Volt 8 Volt 16 Volt Eles Poderiam Aquecer Então A única Forma Que Eu Tenho Agora É Retirar Todos Que Estão Indicando Curto Circuito Vou Tirando E Medindo Tá Não Vou Numerar Quem É Quem Deixando Separadinho Para Não Me Perder Caso Preciso Colocar Isso No Lugar Novamente É A Única Coisa Que Dá Para Fazer Para Concluir Realmente Se Pode Ser Um Capacitor Desses Que Esteja Marcando Que Circuito Esteja Realmente Aberto Ou Realmente É Os Drives Da Tela Beleza Fica Essa Dica Para Você Tá Bom Espero Que Tenha Te Ajudado A Fazer Análise Nessas Placas TECON Da Samsung As Que Precisam De Jampiamento É A Forma Que Você Deve Medir Elas E Se Você Tiver O Siloscópio Como Identificar Os Pontos De Pulso Dela De Vídeo E Vertical Horizontal Beleza É Isso Aí Fico Por Aqui Um Abraço Se Novas Dicas Né Né E Bola Para Frente Um Abraço A Todos Até O Próximo